Ré sustenido menor Ré sustenido menor é um acorde composto pela tria de Ré sustenido, Fá sustenido e Lá sustenido Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três formas de executar Ré sustenido menor no ukulele Lembrando que caso você tenha alguma dúvida sobre o que é sustenido, o que é bemol, o que é nota, o que é acorde, o que é escala, o que é harmonia Dá uma olhada aí no vídeo da descrição, o que está na descrição desse vídeo Você tem o link para que você veja o nosso vídeo de dicas essenciais para o ukulele, tá bom? Dito isso, vamos lá, vamos para a primeira possibilidade Eu preencho a primeira corda na primeira casa com indicador Com o dedo médio eu preencho na segunda corda na segunda casa Com o dedo mindinho ou dedo 4 A gente preenche na terceira casa da terceira corda Formando tipo uma escadinha, né? E eu complemento com o dedo anelar na terceira casa da quarta corda A corda de cima Ré sustenido menor Terceira possibilidade Você preenche as três primeiras cordas na sexta casa E na quarta corda eu preencho com anelar na oitava casa Terceira possibilidade Você preenche as três primeiras cordas com o mindinho, anelar e médio na sexta casa E com o indicador Você complementa aqui na quarta corda na terceira casa Um pouco mais complicado, né? Caso você ache complicado dessa forma Você pode simplesmente dar uma pestana aqui Preenchendo as três primeiras cordas Lembrar de não tocar Na corda de cima Tá bom?